O que a renegociação da dívida nos cria de oportunidade? Exatamente a gente manter o equilíbrio que a gente teve até agora. Porque o segundo semestre a gente está ficando cabelo branco, porque é um negócio duro mesmo. E com isso a gente vai conseguir oferecer tranquilidade à sociedade e vai continuar mantendo os serviços e tocando todas as obras que estão em andamento.